Oi gente, boa tarde! Hoje eu quero compartilhar com vocês a floração dessa orquídea linda que eu ganhei de presente da Luciana lá do canal Luciana e suas Orquídeas. Lu, muito obrigado! É a primeira vez que ela está florescendo é um híbrido, tá gente? Envolvendo braçávula. Quando a Lu me deu essa orquídea aqui de presente ela estava numa madeirinha, mas ela ficou assim um tempo sem se desenvolver. Quando eu trouxe ela estava linda depois ela parou de se desenvolver e eu fiquei com bastante medo de perder. Aí eu decidi tirar e colocar no cachepô só com pedra brita e ela voltou a se desenvolver, tá se desenvolvendo lindamente. Tem raizinhas com ponteiras ativas olha aqui pra vocês verem, raizinha linda. E eu tô mega feliz com o desenvolvimento dela aqui no meu cultivo. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, acho que a maioria já deve ter percebido que os vídeos estão saindo um pouquinho mais tarde isso tá acontecendo, gente, porque eu tô ocupada na parte da manhã que eu tô fazendo a minha tão sonhada habilitação graças a Deus, eu já tô na etapa final pra mim demorou um pouco mais o processo porque eu acho que a maioria de vocês é que sabe que eu tenho uma limitação no meu braço esquerdo aí, pra mim fazer as aulas eu tive que cadastrar o meu carro pra mim tá fazendo nele porque aqui na autoescola não tem carro automático e assim eu vou poder ter a minha carteira então, nunca desistam de nada do sonho de vocês nada é impossível, tá, gente? agora eu vou poder dirigir com um pouco mais de tranquilidade com a minha carteira de habilitação vou finalizar por aqui um ótimo dia e até a próxima